Sr. Presidente, Srs. Deputados, começava também por cumprimentar o Sr. Ministro, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, que até há pouco tempo partilhámos aqui a atividade parlamentar. Sr. Ministro, eu não o posso saudar no âmbito da partilha de uma atividade parlamentar, porque nunca tive atividade parlamentar com o Sr. Ministro, mas gostava de, e tendo em conta que se é a primeira vez que o Sr. Ministro vem a esta Comissão, não queria deixar de fazer esta referência, apesar de tratarmos de um tema muito específico e relativamente à consideração que o PCP faz que o Sr. Ministro está fragilizado politicamente com o exercício das suas funções pelo envolvimento que teve com o caso BPN, que tanto tem custado aos portugueses. Não queria deixar de fazer esta referência. Relativamente às questões da Síria, esta questão de uma solução política e de uma solução pacífica é aquilo que o PCP também defende relativamente a esta matéria e por isso é importante que o Governo português defenda claramente esta questão da solução política, como nós vimos, que o Sr. Ministro afirmou aqui e nós vimos referenciado naquilo que foi as comunicações do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Estamos até convictos que a opinião pública portuguesa é contrária a uma intervenção militar naquele conflito. e até porque entendemos também que a solução pacífica, conforme entende o Governo português, é a única que está conforme o direito internacional. Entendemos também que juntamente com esta solução deve haver uma postura, e essa tem que ser claramente defendida e não foi aqui referida, uma postura de não ingerência nos assuntos internos daquele país. Aliás, foi uma matéria aqui defendida nesta comissão pelo HACAM que o Sr. Ministro já agora aqui referiu. As questões das soluções pacíficas são tão mais importantes porque as soluções militares encontradas ou desenvolvidas em situações do género mostraram ser desastrosas, basta ver o caso do Iraque que a pretexto das armas químicas foi feita uma invasão e provou-se que afinal elas não existiam. Agora, alegadas provas contra o Governo de Damasco, mas que têm convencido também muito poucos. E depois toda esta intervenção militar que não resolveram problema nenhum, mas criaram focos enormes de estabilização, nomeadamente no Iraque, na Líbia, no Afeganistão, na Jugoslávia. Esta iniciativa que o Sr. Ministro já nos referiu aqui tem quanto a nós o aspecto positivo de não se desenvolver à margem do Conselho de Segurança e depois também de contrariar algumas posições mais belicistas que estavam já a ser tomadas pelos Estados Unidos, pela França e pelo Primeiro Ministro britânico, no caso dos Estados Unidos contrariado por aquilo que era a opinião pública americana e no caso do Primeiro Ministro britânico contrariadas pelo Parlamento britânico e por isso, cortando um bocadinho aqui estas posições mais belicistas, isto é importante. Nós, no PCP, somos favoráveis ao desmantelamento dos arsenais químicos e dos arsenais nucleares. Não queríamos, contudo, referir que, não deixa de ser curioso, que aqueles que mais investem em arsenais químicos, em arsenais nucleares, aliás, aqueles até que já demonstraram ser capazes de os utilizar contra as populações civis, são agora daqueles que pretendem que os outros reduzam e isso pode fragilizar também aquilo que é a sua posição. Para terminar, foi referida aqui, e fazer uma referência que ainda não foi feita antes, foi referida aqui a posição da União Europeia. O Sr. Ministro disse que a União Europeia, agora a intervenção da União Europeia, tem sido em função daquilo que lhe é possível, mas está plenamente disponível para avançar para o processo de reconstrução, como temos a certeza que haverá muitos disponíveis para avançar e empenhados na divisão dos despojos e é importante aqui lembrar, neste contexto ainda não for referido, a importância que têm as reservas energéticas do Medo Oriente, as questões do petróleo e do gás, e a questão do controle das redes de transporte, dessas matérias que, quanto a nós, têm tudo a ver com este conflito.